Criminal Bebê Música 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 Migas fizeram assalto mas deu errado E comeram um saco, dois deles hoje devido a um quarto em Caxias Outro morreu na fita A mesma história, o mesmo show O mesmo final tragicou Pus pela cabeça e ela não me lembra Um digra que não apanha o pena Um dia um velho do gueto disse-me uma cena De jovem o crime não compensa E aí eu ouvi e respondi Mas o niga faz, o niga tenta Corre atrás do problema Ou morre escravo do seu Mas queres seguir um homem, sei Jesus Christ Puto não me sigas a mim Só estúpido sonhou-me com sorte de crescer na street No mês do Teji Mas a dona Isabel não se tornou mulher a dias Vou estragar a minha vida Quantos a comerem cana por uma ninharia Outros numa campa fria Ninguém fizeram assaltos sem mim Jesus loves me Jesus loves me Jesus loves me Jesus loves me Anos e anos de abuso de drogaria Rutina doido digra Enche a cabeça a tela fica vazia E acabam crazy numa esquina A despeir a roupa a mostrar o rabo A falar à toa a pedir cigarro Os médicos chamam esquizofrenia As cotas chamam-lhe feitiçaria Chamam-lhe vida louca, a vida da cidade Inveja e ódio tudo misturado É não ter nada a eternidade O mal transforma-se em maldade E a minha mano Cabra 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 Gosto a querer pôr-de uma mina Mas não há nada que estou a fazê-lo não Mano não tenho culpa que tu não sejas Ou que não tenhas o que desejas Talvez diga que tu não queiras Não hagas para mim Hater Hater Eu amo-lhe Essa é a única razão que eu encontro Para ainda estar aqui E afinal o velho tinha razão You know Mas já se foda o velho Nós é nós Nós é nós, né? Nós é copo, amigos Nós é crazy, baby Criminal Bebé Criminal Bebé Preciso Comerda B B Presidente Comerda 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 Tchau, tchau.